Uma estrutura acessada remotamente por escolas, onde alunos podem realizar experimentos conectando via internet com equipamentos da universidade. Essa tecnologia permite que um laboratório de pesquisa completo chegue nas salas de aula que não tem esse recurso. O foco é a observação da biodiversidade, especialmente a água. A ideia do Instituto de Biologia saiu do campus e ganhou o Prêmio de Iniciação à Inovação deste ano. Eduardo Galenbeck, orientador da pesquisa, explica a dimensão do projeto, que envolve uma rede de pesquisadores, inclusive de outras instituições. O projeto está no começo. Já faz dois anos que a gente está trabalhando no projeto, mas atualmente tem muita gente trabalhando nele. Então a gente tem alunos de doutorado, são três alunos fazendo tese de doutorado com o projeto, ter um aluno de mestrado, dois de iniciação, a Gabriela e mais um aluno de iniciação. A gente tem uma parceria com o pessoal de Santa Catarina e com o pessoal de outras universidades também, é parceria com escolas públicas e privadas. Então esse daqui é basicamente o nosso ponto inicial, onde a gente conseguiu meio que provar a viabilidade disso, do que a gente estava pensando, e conseguindo fazer com que esses experimentos fossem viáveis. Nós testamos com escolas aqui de Campinas, de Sumaré e de São Bernardo do Campo, já alguns testes com crianças de sexto ano, então são crianças que estão começando a ter essas aulas de ciências. E a ideia é, nos próximos anos, estar dedicando bastante ao trabalho do laboratório com essas atividades. E vem novidades por aí. A gente está sincronizado com o currículo, né? Começando o ano letivo em janeiro, já vai ter bastante novidade, porque a gente tem duas escolas que já no comecinho de janeiro vão estar com experimentos rodando, e mesmo esses experimentos sendo vinculados com o currículo de algumas escolas, eles ficam abertos. Para quem não é da escola também pode acompanhar. Então não é uma coisa que fica fechada, todo mundo pode ver, só que as escolas têm um trabalho específico que é desenvolvido junto com o professor. Além disso, em janeiro começa um curso de formação de professores, né? Porque a ideia é que os professores desenvolvam atividades para inserir no currículo deles que usem o nosso laboratório. E esses cursos de formação de professores também já começam os primeiros no começo do ano que vem, oferecidos aqui no Brasil e também na Venezuela. Gabriela Souza, que atuou na tecnologia e foi premiada, fala sobre a experiência e comemora o prêmio. O laboratório remoto, ele conta com dois aquários, e aí a gente vai usar a água do Lago do Ibé para ver qual o tipo de organismo que tem lá, e aí a partir disso os professores vão poder fazer experimentos, por exemplo, mudando o pH, mudando a temperatura, mudando a oxigenação da água, para os alunos poderem perceber, só visualizando o aquário, qual que é a mudança no ambiente. E aí esse aquário vai ter conectado também ao microscópio, que eles vão poder olhar no microscópio também. Ah, eu acho que é o começo de uma vida acadêmica e levar o máximo de informação para todas as pessoas. Tchau, 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 tchau.